Alô vaqueirão de todo o Brasil Por você um grau, agora já não bebo mais E não quero o seu calor É Giovanni Ferreira do maior festa de gato Me lembro ainda que eu fiquei esperando Mas numa hora e nada de você chegar Você depois quer marcar de novo Agora eu não quero mais Não adianta implorar Você depois quer marcar de novo Agora eu não quero mais Não adianta implorar Você um dia já me fez sofrer Me apaixonei porque você fez assim E agora chora porque está sofrendo E eu por ti não choro mais Nem te chamo de benzinho E agora chora porque está sofrendo E eu por ti não choro mais Nem te chamo de benzinho Música Aê, vaqueiros do meu Brasil, segure-se o campeão das vaquejadas Chuvanei Ferreira tá entregando Minha pequena do cabelo cor de ouro Por favor, ouça meu choro, por saber que eu te perdi Eu vivo aqui, um vaqueiro apaixonado Fazendo verso de gado, pra poder me divertir Rolo na cama, abraçando o travesseiro Comece a sentir seu cheiro e você não está aqui Sem ela, tá tão difícil viver assim Estou bebendo, vivo sofrendo, volte pra mim Sem ela, tá tão difícil viver assim Estou bebendo, estou sofrendo, volte pra mim E na parede, sua foto de princesa Que Deus lhe deu a beleza, só pra me fazer sorrir E no meu peito, a lembrança do passado Vou saber que fui amado, por alguém que vim sumir Por isso eu peço, volto aqui pro meu ranchinho Se vou pra viver sozinho, é bem melhor eu sumir Sem ela, tá tão difícil viver assim Estou bebendo, vivo sofrendo, volte pra mim Sem ela, tá tão difícil Sem ela, tá tão difícil viver assim Estou bebendo, vivo sofrendo, volte pra mim Esse pedido é de quem te ama tanto Por você derramei pronto, é bem melhor não ouvir Meu coração, meu coração Meu coração, por você tá reservado Pra nós dois viver colado, pra nunca mais desunir Meu coração, pra você tá reservado Pra nós dois viver colado, pra nunca mais desunir Sem ela, tá tão difícil viver assim Estou bebendo, estou sofrendo, volte pra mim Sem ela, tá tão difícil viver assim Estou bebendo, estou sofrendo, volte pra mim Eita, que a Juvana e Ferreira na maior festa de gado Em minha mente já está desenhado Meu coração já está ocupado Não pense mais nada, só em você mulher Coração magoado, sabe o que quer E não pense mais nada, só em você mulher Coração magoado, sabe o que quer Fica com você que me faz viver Toca teu lindo corpo, faz me enlouquecer Beijar teus lindos lábios, tem gosto de mel É a flor mais linda, pedaço do céu Toca teus lindos lábios, tem gosto de mel É a flor mais linda, pedaço do céu Só com você que eu tenho inspiração Dedico a você essa linda canção De um pobre homem apaixonado É a musa mais linda, minha eterna amarda De um pobre homem apaixonado É a musa mais linda, minha eterna amarda Alô meu vaqueiro, somente quem tem um coração chonado Vem quem vê o que eu falo Há coisas que eu não abro mão Da boa cachaça do meu alazão Toca a minha viola e pra você cantar E os lábios mais lindos eu quero beijar Toca a minha viola e pra você cantar E os lábios mais lindos eu quero beijar E os lábios mais lindos, nessa festa hoje vem Eu varei ferreira na maior festa de gado É a coisa que eu não abro mão Da boa cachaça do meu alazão Toca a minha viola e pra você cantar E os lábios mais lindos eu quero beijar Toca a minha viola e pra você cantar E os lábios mais lindos eu quero beijar Toca a minha viola e pra você cantar E os lábios mais lindos eu quero beijar Eu sou prego, batido, sou ponta virada Sei que quando eu morrer Eu não levo nada Mas deixo uma história De superação O velho pinhão Não é pra gastar o custão Minha rede raseada Vai ser meu caixão Desce mais uma, sanfoneiro Que o campeão das vaquejadas chegou Na minha boca você nunca vai me ouvir dizer Que sou o melhor Que sou o melhor que nasci pra você Eu nunca fui de miga Mas muitos de me apareceram Diga que sou o melhor Deixa o povo dizer Vem ver minhas conquistas Acha que foi fácil Tudo que eu conquistei Acha que caí no céu Mas pra conseguir o mel Tive que provar do véu Eu sou prego, batido, sou ponta virada Sei que quando eu morrer Eu não levo nada Mas deixo uma história De superação O velho pinhão Eu sou prego, batido, sou ponta virada Sei que quando eu morrer Eu não levo nada Mas deixo uma história De superação O velho pinhão Não é pra cá, salto, ostão Minha rede raseada Vai ser meu caixão Desce mais uma Que Juvanei Ferreira chegou Alô, vaqueiros do meu Brasil Desce mais uma Tudo na área Na minha boca Você nunca vai me ouvir dizer Que sou o melhor Que nasci pra você Eu nunca fui de miga Mas muito de me aparecer Não diga que sou o melhor Deixa o povo dizer Quem vê minhas conquistas Acha que foi fácil Tudo que eu conquistei Acha que caiu no céu Mas pra conseguir o mel Tive que provar do véu Acha que caiu no céu Mas pra conseguir o mel Tive que provar do véu Eu sou prego, batido, sou ponta virada Sei que quando eu morrer Eu não levo nada Mas deixo uma história De superação O velho pinhão Eu sou prego, batido, sou ponta virada Sei que quando eu morrer Eu não levo nada Mas deixo uma história De superação O velho pinhão Não é pra cá, salto, ostão Minha rede rasgada Vai ser meu caixão Alô vaqueiro, senhor Brasil Desce mais uma que Juvanei Ferreira chegou Como eu sempre falo Beijo, varei Ferreira na maior festa de gado Essa é a pintura, essa é a cachaça Que eu tô chegando Hoje eu acordei vencido Por vontade de beber E o pédico me proibiu Mas não quero nem saber Quando eu penso na malvada Encho logo a boca d'água Já não sei o que fazer Me chamam de caixaceiro Por viver de bar em bar No meio da mulherada Não tenho hora pra parar Eu não quero nem saber Mas pra casa eu só volto Quando o dia amanhecer Tem três coisas nesse mundo Eu não consigo largar Vaquejada e mulher O outro eu não posso falar Mas vou dar uma bela dica Começa com o número cinco E o número um pra encerrar Eita, bebê! 50 mil nas caras E também na vaquejada Eu me sinto campeão Se não tomo uma cachaça Não derrubo o boi no chão Sentindo em minhas veias Sei que é uma coisa feia Correndo em meu coração Depois de uma pinta boa Uma semana se passa O dinheiro se acaba E eu fico na bagaça Eu não quero nem saber Se eu vivo eu vou morrer Mas eu não largo da cachaça Depois de uma pinta boa Uma semana se passa O dinheiro se acaba E eu fico na bagaça Eu não quero nem saber Se eu vivo eu vou morrer Mas eu não largo da cachaça Eu não quero nem saber Se eu vivo eu vou morrer Mas eu não largo da cachaça Ei, 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 ei Ei, 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 ei Pode copiar e botar no pendrive Que é sucesso E jogando em ferreira É a maior festa de gado Dessa cachaça que eu tô chegando Já é altas horas E você está na rua E eu te ligando Bebendo e chorando De saudade sua Já é altas horas E você está na rua E eu te ligando Bebendo e chorando De saudade sua Oh, Renata Oh, Renata Eu estou só bebendo E eu estou sofrendo Em casa e na rua É de bar em bar Bebendo sem parar Em casa e na rua É Juvanei Ferreiro Campeão das vaquejadas Desce mais uma Que hoje a cachaça é dobrada Alô, de honrar Meu irmão Já é altas horas E você está na rua E eu te ligando Bebendo e chorando De saudade sua Já é altas horas E você está na rua E eu te ligando Bebendo e chorando De saudade sua Oh, Renata Oh, Renata Eu estou só bebendo E eu estou sofrendo Em casa e na rua É o Renata Oh, Renata Eu estou só bebendo E eu estou sofrendo Em casa e na rua É o Renata Oh, Renata Eu estou só bebendo E eu estou sofrendo Em casa e na rua Oh, Renata Oh, Renata Eu estou só bebendo E eu estou sofrendo Em casa e na rua Eu estou só bebendo E eu estou sofrendo Em casa e na rua Levo pra sua festa de gado É Juvanei Ferreira Na vaquejada E eu estou sofrendo E eu estou sofrendo Lembro daquele boato Que o povo falava Que eu trai você Sei que por você eu errei Te peço perdão Eu amo você Aqui nessa mesa de bar Olhando suas fotos Não deu pra aguentar Garçom Traz mais uma pra mim Hoje eu só saio daqui Quando a cachaça acabar Amor, eu te traí Com a moça do espelho Bater seu vestido vermelho Ela tem do mesmo Ela usa o seu batom Quando vai sair Ela usa o seu pijama Quando vai dormir Ela tem o seu olhar Ela tem o seu cheiro Até o sorriso dela Vale o mundo inteiro Amor, eu te trocaria Por você mesma Ela tem o seu olhar Ela tem o seu cheiro Até o sorriso dela Vale o mundo inteiro Amor, eu te trocaria Por você mesma Lembro daquele boato Que o povo falava Que eu trai você Sei que por você eu errei Te peço perdão Eu amo você Aqui nessa mesa de bar Olhando suas fotos Não deu pra aguentar Garçom Traz mais uma pra mim E hoje eu só saio daqui Quando a cachaça acabar Amor, eu te trocaria Amor, eu te traí Tua moça do espelho Até seu vestido vermelho Ela tem do mesmo Ela passa o seu batom Quando vai sair Ela usa o seu pijama Quando vai dormir Ela tem o seu olhar Ela tem o seu jeito Até o sorriso dela Vale o mundo inteiro Amor, eu te trocaria Por você mesma Amor, eu te trocaria Amor, eu te traí Tua moça do espelho Até seu vestido vermelho Ela tem do mesmo Ela usa o seu batom Quando vai sair Ela usa o seu pijama Quando vai dormir Ela tem o seu olhar Ela tem o seu jeito Até o sorriso dela Vale o mundo inteiro Amor, eu te trocaria Por você mesma Amor, eu te trocaria Por você mesma Amor, eu te trocaria Por você mesma Giovana e Ferreira Num forró e na vaquejada